Agora um estímulo para quem tem paixão pelos números. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas chegou à 15ª edição. O torneio premia o esforço e o talento dos alunos e incentiva o caminho do conhecimento. A reportagem é de Márcia Fernandes. Um cálculo certeiro e a vitória. Dayane, de 12 anos, aplicou na vida uma fórmula para o sucesso. Talento com números, dedicação e vontade de aprender. O resultado são essas medalhas, duas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Todos os dias eu estudava um pouco. Foi muito legal. Eu e a minha mãe estávamos olhando no site da BIMEP e daí nós encontramos meu nome lá com medalha de ouro. E aí você ficou emocionado? Eu fiquei muito feliz. 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada em todo o Brasil. E 575, assim como Dayane, receberam a medalha de ouro. Quase 7 mil conquistaram a prata ou o bronze. E o mais importante, todos eles podem entrar agora em programas de iniciação científica. Estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio participam da competição. Professores, escolas e secretarias municipais de educação também ganham prêmios. Na edição de 2018, mais de 54 mil instituições de ensino públicas e privadas participaram da Olimpíada. A gente tem comprovação que nas escolas onde a Olimpíada é levada a sério, o desempenho dos alunos como um todo é muito melhor do que no resto. Eu acho que a matemática, a ciência, capacidade de leitura, compreensão de texto, permitem ao ser humano avançar. São uma das maiores dádivas que o ser humano pode ter, primeiro é saúde, lógico, mas a segunda é a liberdade.